Está no ar mais um antenados na geral, quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz, você pode dizer amém por essa palavra, Deus te abençoe, nós temos orado pela sua vida, para que Deus te enriqueça com fé, com graça, com perseverança e com saúde para fazer a obra de Deus. Muito bem, hoje no antenados na geral vamos falar sobre notícias, as notícias que bombaram essa semana para participar do programa de hoje, eu convido ele que é líder do projeto O Tempo é Agora, Michael Lima, bem-vindo antenados. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e quero continuar pedindo que orem por Vila Kennedy e mandar um abraço para todos os pastores lá da Aliança, Deus te abençoe, obrigado. Ele também que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, bacharel em teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e das congregações também, Jaziel Aguiar, bem-vindo mais uma vez, antenados na geral. Prazer estar aqui de volta, Pablo, tamo junto e vamos que vamos. TNJ, tamo junto. Ele também que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França, bem-vindo antenados. Que bom, agradeço o convite mais uma vez estar aqui, poder estar revendo os irmãos, a gente estar junto e com os nossos telespectadores, né? Que seja dia de benção pra todos nós. E ele também que é pastor do Ministério RUJA, é escritor, conferencista e também é empresário, Tiago Pichinini, bem-vindo antenados na geral. Que RUJA o leão. Muito bom estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. E a gente está aqui pra servir você, que está aí em casa nos vendo. Deus abençoe. Muito bem, vamos lá pra primeira notícia da semana. O Brasil tem sido sacudido quase que diariamente por denúncias e fatos que provam e levantam dúvidas sobre a idoneidade de grande parte da classe política. E meio às escutas, fotos comprometedoras e documentos dos mais diversos, fatos têm sido expostos revelando os bastidores do tráfico de influência em todos os escalões do governo. Regado e generosas propinas capazes de comprar favores, contratos e benesses das mais diversas. Estamos passando por um processo de cura por parte do nosso Deus. Estamos só no início. Há décadas, os crentes vêm declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. E já vimos vários movimentos e investigações com o intuito de sanar várias de nossas mazelas. Mas não será nessa geração nem na próxima que Deus vai sarar nossa nação, disse o reverendo Alex Belmonte, teólogo e mestre em hermerêutica bíblica. Olha a declaração desse professor aí. O que vocês acham de tudo isso que está acontecendo? É resposta de oração? É juízo de Deus? É Deus sacudindo a terra para ajeitá-la novamente? Como é que a gente pode interpretar? Eu creio, embora o senhor não possa quantificar nem qualificar isso, mas eu creio que Deus está respondendo as orações do seu povo. Muita gente clamando tanta iniquidade, tanta injustiça, tanta miséria, tanta mentira nesse país. Isso, uma hora, tinha que esse caldeirão transbordar. Eu acho que é realmente um processo de Deus, através das orações dos seus servos, e penso que a gente deve até intensificar isso. Se, por um lado, nós somos muito críticos em dizer que, se somos aí 25% da nação e esse país não está mudando, não está mudando, eu acho que está, eu acho que está mudando. Eu não entendo por que o teólogo, profeta, disse que nem essa, nem a próxima geração verá. Não sei com que base nisso. Eu estou vendo. Porque eu cresci num país que se dizia que rico não iria para a cadeia. Isso está mais do que desmentido. O que a gente vê é a quantidade de pessoas, governadores, vamos ver ex-presidentes também na cadeia. A classe política, de um modo geral, mas não só ela. Gente também do judiciário. O comum do povo sempre na cadeia. Nós dizíamos que a cadeia era feita para pobres, pretos, gente do povo. Mas hoje a gente vê que isso não é mais verdade. Porque as coisas estão mudando. Me lembra uma frase atribuída a Milan Kundera, que ele disse que ninguém, ninguém vai morrer no mesmo mundo que nasceu. Então as coisas estão mudando e só não vê quem não quer. Talvez o nosso anseio por justiça, por igualdade, seja tão grande que pareça que essas mudanças, elas não estão sendo suficientes. Mas é porque a gente não tem a perspectiva histórica. Nós queremos para ontem. Porque o Brasil é um país carente de justiça. Justiça, de igualdade, de mais fraternidade e tudo mais. Mas eu creio sim. Eu creio que a gente está mudando e rápido. Deus está piorando para melhorar a situação. Ou a gente pode entender como um cumprimento de profecia. Porque a oração do povo pode ser profecia também. Diz que haverá a tribulação, a grande tribulação, o princípio das dores. Fala de uma apostasia, fala de rumores de guerra. Será que isso é cumprimento da profecia ou é mesmo resposta das nossas orações? Paulo, eu acho que se a gente ignorar, se a gente entender que isso não é uma resposta de Deus, a gente está dizendo, então, que o nosso Deus está dormindo. Que o nosso Deus não é poderoso. Saberando, mas nem tanto. Já vai para o teísmo aberto. Porque orar, a igreja tem orado. Várias vezes nós nos reunimos aqui para debater e a gente sempre fala, critica muito a igreja de hoje, de algumas coisas que tem se visto dentro das igrejas. Mas uma coisa tem que ser dita, a igreja tem orado. Os crentes têm orado pela nação. Não só na minha, mas nas igrejas que eu visito, sempre vejo os pastores levantando clamor pelos nossos governantes, pela nossa nação, correntes via rede social, pelo nosso Brasil. Então, se nós estamos orando e entendermos que Deus não está agindo, que Deus é esse que nós servimos. Então, é óbvio que existe um agir de Deus, sim. O Apocalipse, lá em capítulo 5, Tiago, diz que ele está sentado no trono. Alguém está sentado no trono. Esse alguém é esse ser soberano que controla tudo. Então, a gente acredita com todas as letras que quem está no controle desse universo, desse país, é Deus. Então, é Deus que está sacudindo mesmo a nação para despertar o povo. É, e esse juízo começa, inclusive, pelo altar, pela casa de Deus. Então, é um tempo de a gente rever até os nossos próprios conceitos, porque a mudança, ela para ser efetiva, integral e permanente, ela precisa começar primeiro em mim, né? Porque não adianta a gente criticar o governo, criticar a igreja, criticar quem quer que seja, se essa mudança, esse avivamento de caráter, de conduta, de integridade, não começa em mim. Então, a gente tem que aproveitar, nós, gestores espirituais de pessoas, nós, pastores de ovelhas, precisamos aproveitar todo esse mover, todo esse rebuliço que eu tenho certeza absoluta está sendo promovido pelo nosso Deus, essa limpeza, essa lava-jato, né? Essa verdadeira lava-jato, né? Celestial. A gente tem que aproveitar esse ensejo para ensinar nossas ovelhas a participar mais dos assuntos do país, a serem pessoas formadoras de opinião também, serem pessoas antenadas, que se importam com a saúde econômica da sua geografia, que se importam com a saúde política do município onde estão. Então, a gente precisa de um povo mais inteirado, mais antenado com tudo, participando de tudo, porque uma sociedade é isso, né? Então, é um momento muito propício para que a gente evolua muito mais rápido, para que a gente aprenda coisas novas, para que a gente comece a acertar e fazer as coisas da maneira certa. Eu ando um pouco no pensamento do pastor Tiago. Eu entendo que Deus possa fazer um mover, mas eu ainda vejo que será que o nosso papel como igreja é necessariamente orar para que Deus estabeleça a justiça, que na verdade é a nossa oração para que Deus faça a justiça, porque é um absurdo a maneira com que eles estabelecem as leis, é tão injusta, é tão leviana, é tão maldosa. Mas, às vezes, no nosso movimento isso acontece, isso me deixa um pouco preocupado. Às vezes eu percebo que parece que a gente só sabe fazer culto, a gente só sabe criar uma liturgia. Parece que a vida do movimento evangélico está ligada a uma liturgia quando se desmonta, as quatro paredes, a gente revela que a gente só consegue viver dentro de uma liturgia e não na vida em Cristo. Por exemplo, eu sugiro que a igreja desmonte as figuras daquele cenário da liturgia e tire os microfones. Que a gente saia pelas ruas com sacos de lixo, com luva nas mãos, varrendo as ruas. Que a gente trabalhe mais pelo reflorestamento. E a gente está preocupado que Deus vai fazer, de fato, uma justiça sobre esses injustos. Mas que a gente também implante essa justiça com a cultura do céu, que nós aprendemos. Eu vou começar a respeitar muitos pastores quando a gente começar a desmontar esse cenário e que a gente não tenha mais a necessidade de impor as nossas ideias através do microfone. Que a gente trabalhe, de fato, com a vida, com o comportamento, vivendo e mostrando para a comunidade, dando uma resposta para a sociedade que nós estamos aqui e que nós vamos dispor daquilo que recebemos como receita financeira para o lugar onde nós fomos inseridos como igreja. Esses gritos, manifestações nas ruas, será que a igreja deve se envolver? Ir para a rua, ir para o centro, clamar? Como cidadão, eu acho que sim. Claro, porque, olha só, o verdadeiro crente, ele sempre vai viver um paradoxo dentro dele. Porque Jesus disse que nós não somos desse mundo, mas nós estamos nele. E isso que o pastor Michael está falando, na teologia a gente chama de mandato cultural. E é o que Calvino fez, porque se Genebra, e por extensão toda a Suíça, ela tem que primeiro agradecer a Deus e segundo a Calvino. Porque Calvino, quando chega em Genebra, ele interfere até no sistema de esgotamento sanitário da cidade. Quer dizer, todas as coisas passam a ser importantes, não mais só, não, eu sou crente, eu tenho que ficar dentro das quatro paredes da igreja, porque, infelizmente, Pablo, assim, muitos grupos evangélicos grandes e dominantes tiveram uma aplicação teológica, assim, meio do monasticismo católico, né? Vamos ficar aqui, porque este lugar aqui é santo, o mundo é perverso e mal, a gente não tem que se envolver com o mundo. Ora, aí é fácil, porque você é sal dentro do saleiro, quando é justamente o oposto. Jesus manda ir e não ficar. Ele diz, vai. Então, o nosso trabalho é lá fora, não é aqui dentro. O verdadeiro trabalho é lá fora. E, assim, eu acho que nós ganhamos relevância na sociedade quando fazemos justamente isso. vamos varrer as ruas, vamos plantar árvores, vamos mostrar que o crente não está só preocupado em falar de Jesus. É claro que essa é a nossa missão principal. Aliás, essa é a nossa missão. Jesus diz, ide por todo mundo fazendo discípulos. Até porque a gente fala vivendo mais do que falando. Com certeza. E, às vezes, é mais fácil até assim. Muito mais. Você apresenta serviço, entra com o evangelho. E, assim, eu vejo que o fato de pregar para a sociedade com a vida é a maneira de você, eu acho que é a maneira mais fácil de você pregar o evangelho, mais do que palavras. É a maneira correta. É a maneira correta. Olha. Você dá uma resposta diferente para o mundo, dizer que nós não estamos presos dentro de uma caixinha religiosa, mas o nosso evangelho é uma teologia para a vida. É uma teologia para fora. Olha, não existe nada mais poderoso. Isso é uma coisa que a igreja do Senhor está começando a entender. Não existe nada mais poderoso na sociedade do que cultura. A cultura de uma sociedade. E como é que você depõe uma cultura? Com uma cultura mais forte. Com uma outra cultura mais forte. Com uma contracultura, né? Com uma contracultura. É o que o Maicon estava falando, a cultura do reino. Mas como a gente vai depor uma cultura corrompida com uma cultura melhor e maior se a gente ainda não tem a nossa identidade definida? Se a gente ainda não tem uma cultura definida? Então, tudo isso está acontecendo também no âmbito cristão, esse reboliço, essa mudança, denominações e conceitos e teologias. Tudo isso está discutindo. Isso que está acontecendo aqui, antigamente não acontecia. pastores de denominações distintas, se relacionando, discutindo de uma maneira salutar, de uma maneira construtiva, os temas do dia a dia, os temas da vida, os temas da cristandade, porque só assim a gente consegue desenvolver, só assim a gente consegue amadurecer, só assim a gente consegue se amolar, porque ferro com ferro se amola. Exortai-vos uns aos outros. Então, eu acredito que esse movimento está acontecendo também na igreja evangélica, para que a gente comece a criar uma identidade, a forjar uma cultura forte, sadia, para exatamente depor a cultura corrompida do sistema. Muito bem. Chegou esse primeiro bloco, foi para a conta. Você que está aí gostando, assistindo, sendo muitíssimo edificado, não saia daí. Nós vamos para o intervalo, mas Antenados na Geral volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. lembrando que você pode participar conosco, anotando o telefone que passa debaixo da sua tela. Anota, salva aí no seu Android, no seu iPhone, no seu smartphone. Nós queremos ouvir a sua sugestão. Envia para a gente um mensagem de texto, grava um vídeo no WhatsApp, envia perguntas que você gostaria que nós respondermos aqui no Antenados na Geral. Lembrando que temos um canal no YouTube que você também pode rever esse programa. Então, vá lá, curte, dá um joinha, compartilha. Queremos a sua participação, o patrimônio dessa empresa, dessa emissora, desse programa é você. Por isso, nós oramos pela sua vida. Que Deus te abençoe muito nesse dia. Vamos lá, pastores, para mais uma notícia. Mas antes, o Jaziel queria deixar um versículo baseado na notícia anterior. É, Pablo, eu recebi de um pastor amigo meu, que inclusive assiste sempre o nosso programa, Pastor Abraão, a quem eu quero mandar um abraço, desejar uma excelente recuperação. Ele me mandou um versículo que está em Miqueias 7, versículo 3. Diz assim, ó. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. É bem pertinente ao tema que a gente acabou de tratar na última notícia. E fica aí para os telespectadores depois irem lá dar uma olhada. Miqueias 7, 3. Como a Bíblia é atual. O capítulo todo, 7, se você ler, você vai achar que é o Brasil que está ali. Mas não é, não. É a sociedade hebraica daquela época. Mas serve igualzinho para a gente. Você repete, né? Você repete. Nada assim, queria tudo se copiar. Acho que eles estão copiando lá. Durante muitos anos, cientistas cogitaram a existência de um ponto de Deus no cérebro. Uma área em específico que fosse responsável pelas crenças religiosas. Conforme um novo estudo realizado pelos Estados Unidos, pessoas que sofreram lesões no córtex pré-frontal do cérebro podem torná-las menos críticas ao comparar suas crenças religiosas com a fé de outras pessoas. Ou seja, mais tolerantes. A região do cérebro estudada está associada a diversas funções, como a capacidade de planejamento e de percepção. Anteriormente, essa estrutura cerebral já foi relacionada a experiências religiosas. Olha aí, partícula de Deus no homem. Isso aqui nega ou afirma o que a gente crê? Ela só vem agregar. Cada dia a mais, cada ano que passa, a ciência está chegando à conclusão inevitável de que existe um ser supremo por trás de toda a criação. A cada dia que passa, a ciência vem entendendo isso. Conforme a tecnologia vai avançando, conforme as novas descobertas, hoje mesmo pela manhã, inclusive, a minha mãe, inclusive, um abraço para a minha mamãe, dona Lândia Márcia, ela mandou para mim um vídeo de um cientista que defendeu uma tese que foi premiada, onde ele descobriu uma combinação numérica no DNA do ser humano que essa numeração, são quatro números, na guematria hebraica, forma o nome Yahu, o nome, o tetagrama, o nome de Deus. Então, está provado que todo ser humano no seu DNA, ele tem a assinatura do Eterno, do Criador. Então, a cada dia que passa, a partícula de Deus, o acelerador de partículas, o multiverso dimensional, enfim, tudo isso, a física quântica, cada vez mais ela está ratificando a existência de um Deus supremo, de uma entidade superior da qual todos nós somos oriundos. A ciência, esses dias mesmo, comprovou a existência da alma, que quando o ser humano morre, o cérebro, ele emite pequenas ondas que, na verdade, ele está transmitindo para o universo a consciência, ou seja, a alma do ser humano. Então, eles comprovaram cientificamente que a consciência não morre, a consciência é eterna, ela vai para um outro plano, ela vai para um outro lugar. Então, a ciência e Deus nunca foram inimigos, né? Então, a cada dia a mais, isso está sendo, eu acho isso muito bacana. Interessante que a ciência, ela não é uma ciência exata, mas ela já não nega mais, por exemplo, um caso como esse, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? O Imago Dei, somos a imagem e semelhança, isso é bonito. E eu acredito que isso facilita até na nossa pregação, muitas vezes, né? Teve um cientista, que agora eu não me lembro o nome dele, daqui a pouco posso lembrar, mas ele descobriu a partícula de Deus, né? Descobriu a partícula de Deus. Em parte, isso é legal, mas por outra, não, porque se... Como é que... Não tem como... Se Deus é conhecido, ele deixa de ser Deus, porque Deus ele é, porque exatamente a gente não compreende, né? Ele está acima da minha compreensão. Mas o fato dessas evidências que Deus é para além das coisas que existem, é isso que a gente crê, que ele é para além das coisas que existem, mas essas evidências da criação de Deus já pode facilitar até na nossa pregação do Evangelho, que antigamente diziam que nós éramos ignorantes, fanáticos, a nossa experiência é uma experiência de fuga, né? Como alguns sociólogos afirmam, mas já dá para perceber que o negócio está ficando bom para o nosso lado, hein? Você observa, Pablo, e vocês que nos assistem, não existe sociedade que não seja religiosa. Todo povo tem algum tipo de religião, porque nós nascemos e crescemos acreditando na transcendência, que as coisas não terminam aqui. Há algo além desse mundo. Você pode perceber isso até nos Inuits, que, num sentido pejorativo, chamam de Esquimós. Os Inuits, eles creem num céu e no inferno. O céu para aqueles que foram pessoas Inuits corretos, bons e por aí afora. O inferno para o oposto. Só que a crença deles no inferno, o inferno é diferente do nosso, porque o inferno para eles é gelado, porque calor lá é bênção. Então, o inferno é gelado. Então, você vê essa noção da transcendência e a noção de que o que o homem faz aqui determina o destino dele pós essa vida. E quem é que colocou isso dentro deles? Ninguém. Por isso, ninguém nasce ateu. Ninguém é ateu por genética. A pessoa se convence. Tem a ver com o inconsciente coletivo, pastor? Não sei se seria o inconsciente coletivo de Jung ou se seria isso, que essa tal partícula, chamamos assim... Mexi o caco, lembrei. O físico quântico mexia o caco que descobriu a partícula de Deus. É. Como mexia o caco, enfim. Mas certo é que a Bíblia diz que mesmo o homem, na sua posição caída, pelo pecado, afastado de Deus, a ligação dele com Deus não se perdeu totalmente. Há uma pequena chama dentro de cada um de nós, e Paulo vai dizer em Romanos 1 a partir do 20, que você chega à consciência que há um Criador a partir da criação. Com a observância da criação, você sabe que alguém o fez. Da mesma forma, quando você olha para um relógio, o relógio pressupõe a existência de um relogioeiro. O relógio não se faz sozinho. Agora, para a gente chegar a Deus como pessoa, só a revelação especial. É quando Ele vem a nós e Ele se apresenta. Por quê? Porque jamais nós chegaríamos a Deus. Como diz o teólogo alemão, falecido já há muitos anos, Karl Barth, Deus é o totalmente outro. Ele é um ser tão diferente de nós, tão distante de nós, que nós não chegaríamos a Ele pelo conhecimento. Até porque o finito não tem condições de conhecer o infinito. Tenta pensar em alguma coisa infinita. Não cabe no nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é sempre tridimensional. A gente só consegue pensar aquilo que cabe nele. Deus está fora. está totalmente fora do conhecimento humano. Por isso, a necessidade dEle se revelar. E se revela através da sua palavra, que a gente chama de Escritura Sagrada. É a forma como Deus vem ao homem e se apresenta. E o que a gente precisa para entender Deus? A gente tem que trazer Ele para o humano. E aí a gente usa aquelas duas coisas que a gente aprende na teologia, que é o antropomorfismo e o antropopatismo. Ou seja, a gente traz Deus para o formato humano. E aí a gente fala nos olhos de Deus, na mão de Deus. Antropomorfismo. E a antropopatia, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. Deus se entristeceu. Deus está irado. Porque se nós não colocarmos Ele dentro do pensamento humano, a gente não o conhece. Eu vejo que acreditar em Deus não é apenas também uma questão de fé, é uma questão até de inteligência. É inteligente você acreditar que Deus existe, né? Porque imagina, você pensa, você gosta, você ama, você vive, você tem prazer. E chegar à conclusão que nada disso faz sentido? Não tem sentido. Isso não tem sentido. Não precisa nem ir tanto, né, Pablo? É só você olhar a máquina que é o corpo humano. Se você estudar um pouco sobre o corpo humano, você vai, como você falou, é uma questão de inteligência. Você vai falar, não, não é possível que isso tenha surgido do nada. Isso aqui é obra de um arquiteto, né, de um engenheiro, de um criador muito poderoso, né? A gente falou, a ciência, ela não é exata. Mas Deus é exato. Então, cada vez que a ciência vai atrás de alguma coisa que diz respeito a Deus, ela vai se deparar com essas coisas aí. Ela vai se deparar com esse tipo de conclusão. Porque Deus não tem como. Aí você falou tudo. É uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Você negar a existência de Deus, negar a soberania dEle, negar que Ele está regendo o universo. Desculpa, mas é uma questão de... É uma questão de inteligência, né, Marcos? Porque às vezes o que trabalha mesmo somos nós, a obra de Deus, é o ser humano. Porque é inteligência que até os princípios de Jesus, se o cara não acreditar que Jesus é o Salvador, mas viveu os princípios, ele vai ter uma qualidade de vida melhor do que qualquer uma proposta aí pela sociedade. O interessante é que na notícia fala que, além da confirmação da existência de Deus, cerebral, existe também a ideia de que quem sofreu uma lesão no cóterx, ele passa a ser mais compreendedor, né? Passa a entender melhor as pessoas que têm religiões diferentes ou compreensão religiosa contrária, enfim. Eu acho que essa é a maior certeza de alguém que entendeu Deus e que entendeu Jesus, que te torna mais humano, que te faz compreender melhor as pessoas, que te faz respeitar as pessoas, que te faz entender que a pessoa que tem uma compreensão diferente, inclusive de quem não quer acreditar em Deus, a gente precisa de respeitar, criar essa ideia. Enfim, eu me preocupo muito, porque parece, né, eu escuto vários pastores falando sobre a questão homossexual e falam assim, tipo, não, eu respeito, eu respeito. Eu tenho dificuldade de acreditar, porque as denominações não se respeitam, as igrejas não se respeitam, a disputa é tão grande, a luta é tão grande, a briga é tão grande, que parece que a gente não está brigando por uma compreensão de fazer Deus ser conhecido, mas sim de autoafirmar a nossa filosofia e a nossa ideia. Então, isso me preocupa um pouco. Então, o que vem é essa lesão no nosso córtex, para que a gente, de fato, entenda a importância de amar melhor as pessoas e respeitar elas mesmo sendo diferentes. Eu estou rindo aqui, porque eu estou pensando o seguinte, agora quando eu chego lá na igreja, vou dar uma marreta para os obrilhos lá, se entrar alguém lá meio duro, meu irmão, dá logo uma marreta, um córtex deprimido na minha, para o povo ficar flexível. Filosoficamente falando, a conversão é uma pancada, ela choca, é uma pancada mesmo de marreta, nessa mente cauterizada. Como diz Sócrates, é um espanto, ele fala que a filosofia é um espanto, o evangelho é um espanto. O espetáculo da cruz, aquilo que Paulo fala, o escândalo da cruz. A loucura para os que se perdem. Então, realmente é uma pancada, filosoficamente falando também. Agora, imagine uma discussão entre um crente e um ateu. O crente diz que Deus existe, o ateu diz que não existe. Ora, se o crente estiver errado e Deus não existir, ele não perdeu nada. Mas se o ateu estiver errado e Deus existir, ele perdeu tudo. Está lascado. Complicado. Eu vi um filósofo falando a respeito disso, ele disse que a maior preocupação, o desejo de afirmar que Deus não existe, é a preocupação de estar perdendo uma oportunidade incrível de saber uma direção melhor de alguém superior. Esse é o grande problema da gente. É que a gente quer fazer o nosso caminho como se Deus não tivesse uma direção melhor para a gente. E viver com uma esperança pós-morte, faz da vida, é o sentido, traz sentido à existência. Muito melhor. Muito melhor. É aquilo que o Flávio falou. O Leandro Karnal, eu vi uma entrevista dele que ele fala da santa ignorância, bendita ignorância. Ele diz que quando a gente é jovem, a gente é intrépido, a gente se arrisca, a gente sobe, a gente desce, a gente pula de asa delta, faz loucuras, e a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais comedido. Não, isso daqui é perigoso. Não, se eu fizer isso daqui, corre o risco. A gente começa a medir muitas consequências e acaba se abstendo de viver, de ter experiências. E ele diz assim, é, eu era feliz e não sabia santa ignorância. Quando eu não sabia que isso daqui era perigoso, eu vivia, eu fazia, eu me lançava. Não se permitia. O que acontece quando a gente começa a estudar teologia no início, a gente fica crítico, fica antes, tudo é maravilhoso. Um crente chato, né? Chega na igreja, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Depois, quando tu vai estudando, não vai conhecendo, tu começa a perder a alma às vezes. Tem que vigiar muito, né? Muito bem, vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí, não saia, tem mais dois blocos pela frente, viu? O Antenados vai, mas volta já já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, orando pela sua vida, abençoando a sua vida, agradecendo a Deus por você existir aí na sua casa, onde você estiver, que Deus te abençoe e te guarde. Vamos lá para mais uma notícia. O prefeito de São Paulo, João Dória, repete os passos de Dilma e procura demonstrar afinidade com os evangélicos, participando de cultos. Embora afirme ser católico, nos últimos meses tem se aproximado de diversas lideranças do meio evangélico, com o olho nas eleições de 2018. Vou tomar liberdade de pedir uma oração para o Brasil. Nosso país vive momentos delicados, mas que vamos superar. O Brasil tem raízes mais profundas do que qualquer crise. Um povo que supera tudo porque tem Deus no coração, declarou João Dória. Ele pediu uma oração aí para a igreja. Isso também pode entender como um sinal de socorro que você vê aquele lance quando uma pessoa sofre, a primeira coisa que ela fala, ai, meu Deus. Vamos pensar em Constantino para a gente começar a falar. A pessoa já busca logo a Deus quando está sofrendo. Por isso que não existe ateu, existe à toa o que a gente sempre diz. Agora, será que o governo pedindo socorro para a igreja? Parece que o povo está convertendo a igreja porque sabe que a reserva moral, a reserva da saúde, da vida, está dentro, está com o povo de Deus essa mensagem. Será que isso é um sinal positivo para nós, a igreja brasileira? Pode ser, Pablo. Agora, é difícil a gente julgar, é impossível a gente julgar conhecer o coração do homem, nem para o bem, nem para o mal. O que eu sei é o seguinte, existe, está mais do que provado que o Brasil precisa de Deus, até para quem não conhece. Feliz é a nação com os judeus. Os judeus é o Senhor. Então, até quem não conhece sabe que é preciso uma intervenção divina para dar um jeito. Agora, a gente não pode também esquecer que hoje nós somos 40 milhões de pessoas, são 40 milhões de evangélicos no Brasil que votam. Então, eu sempre tenho um pouco de pé atrás, eu já tive a oportunidade de ouvir o João Dória discursar dentro de uma igreja e é um discurso muito bonito. É óbvio, ele não foi ali para criticar ninguém, ele foi ali para fazer amigos, para se mostrar ao público. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe, nós somos uma parcela muito grande dos eleitores. Então, quem não quiser fechar com a gente, está perdendo uma grande oportunidade. Então, a gente não julga nem para o bem nem para o mal, vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo e a gente vai saber quem é quem. Ou baseado no que o Jaziel está falando, pode ser também um interesse para as eleições de 2018, como foi dito aqui. perfeitamente. Político, normalmente, não dá ponto sem nó. Então, aliás, se você observar aqueles políticos que se dizem evangélicos, eu não conheço nenhum de igreja pequena, são todos de igreja grande com milhares de pessoas, que ali já contabiliza alguns votos. Brincadeiras à parte? Que não é? Não é? Isso aí, meu, eu estou tentando levar como brincadeira, eu quero fazer de conta que isso não acontece. Mas, eu não vejo nenhum, não tem nenhum estranhamento em dizer, ah, ele é católico e vai numa igreja evangélica. Porque ele está dentro da esfera do cristianismo. Seria estranho ele sair, ser católico e não ser xonoie, no budismo, sei lá, em qualquer outra seita. Mas, estando dentro do... Muito mais estranho a dona Dilma que não tem religião nenhuma, estar numa igreja, né? É, mas assim, ela não está ali como adoradora, né? Sim, não, é o que eu estou falando. Muito mais estranha ela, muito mais suspeito, né? Com certeza, uma pessoa que participou de movimentos revolucionários terroristas, está hoje dentro de uma igreja e... Agora, tem um pastor, olhando para um olhar otimista. Tem um pastor sério, idôneo, ético, moral, do lado de um líder, um governador. Não seria positivo para o país? Ele está ali orientando decisões positivas, não somente para a igreja, mas para a sociedade, assim, um pastor que não vai se corromper. Acho que seria algo positivo. Eu acho, eu vou começar a olhar com os bons olhos a associação da igreja com a política e dos políticos que procuram a igreja. Por exemplo, se o argumento do João Dória é vamos orar pelo Brasil porque o Brasil precisa de Deus, de uma intervenção, eu acho isso bacana. O problema é que a intervenção que Deus quer estabelecer sobre a sociedade, sobre a nação, não está através de um ato, de uma fusão, de um clamor. A introdução da intervenção divina está com princípios e moral. E aí o problema é que eu vou respeitar o pastor e o presidente e qualquer outro político que tenha a associação no momento em que eles não procurarem a Deus no caos, mas procurarem a Deus para estabelecer os princípios morais que Deus já tem para a igreja dele. Não sei se eu fui claro. É, acho que a solução para o país é o novo nascimento. Billy Graham, Billy Graham, por quantos anos Billy Graham foi conselheiro dos presidentes americanos, Caio Fábio. Com acesso direto Caio Fábio, que batizou o governador Negro Batista, né? Teve uma ligação próxima, pregou para muita gente aqui, muitos políticos, as pessoas até converteram no ministério dele, né? Algumas ele batizou. Então, assim, eu não vejo nada de errado, muito pelo contrário, é o lugar de onde a gente deve estar mesmo, orientando, né? Saber como Elias, Elias profetizava no palácio, a proximidade dele com o poder. Isso de forma nenhuma desqualifica o profeta. Eu acho que é lá que nós devemos estar. É que a gente tem um pessimismo, porque a maioria que foi, deu um mau exemplo. É, pois é, mas aí é uma questão muito pessoal. É, muito pessoal. Eu não vejo que exista em si incompatibilidade. Você vê, por exemplo, o caso de Abraham Kuyper, que é um dos escritores reformados mais conhecidos do princípio do século passado, era pastor e foi primeiro ministro da Holanda. Reformou a igreja evangélica holandesa, que estava totalmente caída pelo liberalismo teológico, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, que está lá até hoje. Era pastor e foi durante cinco anos primeiro ministro, o cargo mais importante do executivo. E ótimo em tudo que ele fez. Você vê a mão de Deus sobre ele e ele sendo usado por Deus em diferentes locais, ora na igreja como pastor, ora no poder público como primeiro ministro, ora como escritor, enfim, como criador, como reitor de uma universidade. Então, como é que Deus deu o dom para ele, capacidade para atuar em esferas diferentes sempre com uma excelência interior muito grande. Então, eu não vejo incompatibilidade nenhuma, eu acho que é lá o lugar que nós devemos estar mesmo. Agora, pode acontecer isso que você está falando, quem foi deu um mau exemplo. Aí é uma questão muito nossa também, né? E a questão de vocação, acho que a pessoa tem que se sentir vocação para isso, olha, vai e pela direção de Deus, porque sabendo que se ela for, ela vai ali para somar, não para diminuir, porque é o que Jesus fazia quando você estava na roda dos carencedores, ele não ia para somar no sentido de somar mais um, mas ele ia para diminuir a roda, ele ia para somar no sentido de diminuir a roda, de somar o reino, de enviar a mensagem necessária para aquele povo, é isso que a gente tem que entender. Vá, não para somar para ser mais um corrupto, mas vá para somar no reino, para aumentar na fé cristã, no princípio bíblico da restauração do homem com Deus. A gente não pode desistir nunca, Pablo, de ter representantes de Deus no Congresso, na Câmara, enfim, não é porque outros deram um mau exemplo que a gente vai desistir, vamos abrir mão. Não, nós precisamos, até porque é aquela história, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta, por um político. então que esse político seja alguém que tenha pelo menos o conhecimento da palavra, porque se ele conheceu a palavra, um dia o Espírito Santo vai incomodar. Se tiver o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, já é um grande passo, porque quem tem temor de Deus faz muita coisa e também deixa de fazer muita coisa, então a gente precisa de um gestor público que tenha no mínimo temor de Deus. e a gente está caminhando para isso. Essa afinidade entre a política e a religiosidade, a cristandade é algo ainda recente no nosso país. Em países como os Estados Unidos isso já vem de longa data, então isso é algo que já é comum para eles. E como a gente já falou anteriormente, toda evolução ela demanda um processo, um processo que é feito por várias etapas. e hoje a gente tem cristãos bastante importantes nesse processo, inclusive no processo do Lava Jato, como o Delagnol, que ele é do Ministério Público, ele é um batista, é um homem de Deus, enfim. Então a gente tem uma nova geração aí de políticos, de pessoas envolvidas com a vida pública, que tem o temor de Deus, que tem a palavra do Evangelho guardada no coração, e eu acho que a gente está caminhando para isso. E Deus tem suas estratégias, você vê na história da igreja, você vê homens como os irmãos moráveis, por exemplo, que se fizeram de prisioneiros para poder salvar os prisioneiros lá, se fizeram de escravos para poder salvar os escravos, para levar o Evangelho. Eu creio também que isso pode acontecer no meio da política e o cara se fazer político para pregar o Evangelho. Através dele, primeiro que você vai olhar a integridade moral dele, a competência também, a gente não pode esquecer isso, que não basta ser uma pessoa proba, ser uma pessoa de Deus e ser incompetente para o cargo, porque nós somos incompetentes, eu posso ser um homem de Deus, mas se me der um avião agora para pilotar, eu não vou, porque eu sou incompetente para aquela atividade. Então, você também tem que ter a competência, a gente nunca pode esquecer que uma coisa está intimamente ligada à outra, os princípios do reino, a questão da moralidade, da ética, mas também da competência para o cargo, porque também não adianta. Eu acho que o lugar da gente está é justamente lá na administração, não ficar naquela visão monasticista, ah, vamos ficar aqui dentro da igreja porque o mundo é mau. Não, é o oposto, é ir lá, é ocupar cargos, é influenciar o mundo para bem, segundo os princípios do Evangelho, você falou nos Estados Unidos, saindo de um Abraão para o outro, de Abraão Kuyper para Abraão Lincoln. Quantas vezes aqueles que trabalhavam lá na Casa Branca viam, passavam pela porta do quarto dele de madrugada, ele está lá com a lamparina acesa de joelho orando e o presidente da nação. Então, quer dizer, não há nenhuma incompatibilidade na minha vida interior de fé com o cargo que eu ocupo, eu acho que muito pelo contrário. Se a gente consegue juntar essas duas coisas, a gente botou o queijo na goiabada, ficou muito bom. Hoje de manhã eu me lembrava de uma situação muito inusitada que foi no 11 de setembro de 2001, logo, aliás, no dia seguinte, logo após aquele ataque terrorista dos aviões do World Trade Center, estavam os Estados Unidos em luto e fizeram uma entrevista coletiva e chamaram o Billy Graham para falar para a nação. E estava lá aquela multidão de gente, todo mundo chorando, cabisbaixo, inclusive o próprio presidente dos Estados Unidos na época, o George Dabrush, estava todo mundo com um semblante caído e o Billy Graham ele pega o microfone e fala em rede mundial, né, dizendo assim, isso aconteceu porque os Estados Unidos da América se esqueceu do seu Deus, né, então foi um profeta que Deus levantou naquele tempo para lembrar os americanos de que aquilo tudo estava acontecendo porque eles se esqueceram de Deus. Eu entendo que o Brasil ele tem referências proféticas, lideranças que o próprio Deus já levantou. Eu não entendo necessariamente, preste atenção, sem nenhum radicalismo, eu não entendo necessariamente que Deus precise de colocar um presidente da República para falar de Deus. Eu penso que eu não tenho problema nenhum em votar em qualquer outra pessoa que tenha qualquer outro segmento religioso ou qualquer compreensão. Nós não precisamos de um presidente evangélico ou de nenhum político evangélico. Nós precisamos de políticos que façam políticas justas, que atendam todo tipo de gente, que alcance o máximo de pessoas porque o nosso Deus se for evangélico melhor ainda. Mas na verdade a gente está sectarizando porque Deus não ama só os seus filhos e na verdade também não é por mérito. Deus ama todas as pessoas. Então eu entendo a importância da gente entender e avaliar que a gente vai votar num político justo e que os nossos líderes religiosos, aqueles em quem Deus já levantou e deu notoriedade, cumpram o papel de anunciar o Deus e profetizar contra o pecado. Hoje a gente vê ainda uma resistência muito grande da igreja em relação ao político. a igreja e a política. Acho que pode ser a influência mesmo de Constantino ali no século IV. Mas essa resistência, esse conservadorismo, será que é bom ou a gente deve instruir a nossa? Como é que a gente deve instruir a igreja em relação à política, igreja e política? Eu acho que esse conservadorismo é ruim, Pablo. Eu penso o seguinte, se nós estamos inconformados com o sistema, se a gente acha que o sistema é ruim, que ele precisa de uma mudança, a gente vai ficar do lado de cá esperando que ele mude? Não, a gente tem que ir lá mudar. A gente tem que invadir lá e mudar. Daqui a gente não vai arrumar nada. A gente ficar só daqui criticando, acompanhando? Não, nós precisamos ir para lá e mudar. Então, eu acho que ser conservador demais, não, a gente não tem que se meter com política, é ruim. Como eu volto a dizer, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E aí, Flávio? Pois é, eu acho assim, que o problema, um dos problemas do tal político evangélico é que ele tem uma visão muito secretária. Assim, apareceu lá na rádio, que eu faço parte, que eu faço debate, um candidato a vereador, isso foi anteriormente, nessa última eleição. E aí ele falou, olha, aí me chamou para almoçar, fomos almoçar e falaram assim, olha, se eu me candidatar e me eleger, você vai ser o meu orientador político. Olha o que ele falou para mim. Aí logo depois ele entrou com o seguinte, não, porque se eu conseguir me eleger, o meu gabinete vai ser para o povo de Deus, porque o povo de Deus precisar. Eu discordo. Aí eu falei, pastor, eu acho que não é por aí, porque o senhor vai se tornar despachante de igreja. O senhor vai ser vereador para todo um município, não para quem é crente. Bom, não precisa dizer que ele não me chamou mais para ser orientador político. Tomara que ele não tenha ganhado também. Nunca mais me chamou. Então, eu acho que é essa visão errada. Tem muita gente que está lá que é político, mas ele é político e ele representa uma igreja. Ele foi colocado lá pelos membros da igreja dele e ele está lá com o propósito de trazer benesses para a denominação dele. Favorecimento de toda a ordem para construção de tempo, aquisição de terreno, aquela coisa toda. Então, eu acho isso muito, e isso é muito ruim quando as pessoas que não são crentes observam esse tipo de coisa. Esse não está mudando o sistema, né, pastor? Não, não está mudando. Esse está se adequando a ele. Não, ele está exatamente dentro do sistema. Quer dizer, só que ele pegou um segmento religioso. Mas ele é um lobista de igreja lá dentro. É o que a gente falou aqui no nosso programa. Não é esse o papel do político. Sobre a pós-modernidade que valoriza a ética da estética, o egoísmo, o egocentrismo, onde o homem é o centro. E acaba, se o egoísta entrar lá, ele vai fazer tudo para beneficiar ele e o seu grupo. Um grupo, aquele círculo que o colocou lá no poder, esse círculo é que vai ser beneficiado por ele. Quer dizer, ele não tem uma visão, porque, olha só, todos nós somos políticos. Porque político vem da palavra polios, que no grego é cidade. Todos nós somos citadinos, vivemos numa vida urbana. E quando a gente está discutindo alguma coisa a respeito da nossa cidade, transporte, educação, saúde, segurança, nós estamos fazendo política. Nós podemos não fazer política partidária, mas políticos todos nós somos. E assim, Pablo, já te interrompendo, uma coisa que eu acho muito interessante é a mudança do nosso tempo, que as pessoas hoje são atentas às questões políticas. Olha, se eu perguntar se você sabe escalar a seleção brasileira, eu tenho certeza que você não sabe escalar, mas você sabe escalar a seleção do STF. Você conhece os 11 ministros. Você conhece. Brasileiro não sabia que existia a STF. Brasileiro não sabia de nada disso. Hoje, o brasileiro sabe dizer quem é o ministro, quem é a presidente, quem é o fulano, quem é o beltrano, as pessoas conhecem. Isso é uma mudança que parece pouco, mas é muita coisa. No país do futebol, você não conhece a seleção brasileira, mas conhece o STF. O povo está pensando, está deixando de ser pensado. O Flávio falou sobre a política, eu lembrei de Aristóteles, o pensador grego, na sua Magno Opus, a política, da política, ele disse que o ser humano é um ser político. A gente tem que se relacionar. Política não partidária, mas política de relacionamento. Vou precisar para um break, mas quer deixar uma palavrinha? Não, vamos deixar para o próximo. Vamos lá, então, para um break, tem mais um bloco aí pela frente, você não pode perder. Vamos finalizar com o Chave de Ouro, não sai daí, Antenados, volta já, já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Vamos lá para mais uma notícia. Fieis que estavam em uma igreja no bairro Aruana, na capital de Sergipe, Aracaju, foram atacados por três homens armados durante o arrastão no templo. Eles levaram bolsas, celulares e dinheiro. Algumas crianças estavam entre as vítimas. Os três marginais se aproximam do templo e rendem o homem que estava na porta. Dois deles invadiram a igreja, um com uma faca, outro com um revólver, anunciando o assalto e fazem o arrastão. Fico pensando na teologia da prosperidade em relação a um evento como esse, que eu vejo que muitas pessoas declaram, afirmam, não, mil cairão, sei lá, dez mil à sua direita, nenhuma maior segurada está tendo, Deus está te protegendo, vai te livrar do assalto, e aí, como é que a gente explica um negócio desse? Assaltaram a igreja no meio do culto. No mundo tereis aflições, né, Pablo? Estamos no mundo, estamos sujeitos aos mesmos perigos. Agora, nós temos uma vida eterna pela frente, né? O que é essa vida passageira aqui? Todas as adversidades que nós vamos enfrentar, risco de morte, assaltos, atrocidades, perto do que nos espera na eternidade. Olha a palavra, eternidade, não tem fim. Então, é normal isso, hoje, igrejas são invadidas, são assaltadas, roubam equipamento de som, ué, então, não poderia roubar porque é igreja? Não, a igreja é um templo, é um edifício, né? O que nos espera é muito maior do que isso. Eu fico pensando nas pessoas que acreditam que porque elas servem a Deus, elas estão protegidas de tudo, Acha que nada vai acontecer de ruim. Nada vai acontecer com ela, e se esse ensinamento penetrar de fato na alma, no coração da pessoa e acontece um negócio dele, desiste até de Deus, acho que Deus não existe. Ou ele acha que ele não tem Deus, né? Acho que não tem Deus, acho que Deus não... Por causa da má teologia que é servida numa bandeja enferrujada para o povo. Que essa teologia... Tronfalista, né? Tronfalista, ufanista, né? Que a tua vida tem que ir de vento em popo e que nada de ruim vai acontecer, bate com isso. Outra coisa é a mentalidade igrejeira que a gente tem, que nós trazemos ainda um ranço do catolicismo romano, que a igreja, porque para nós a igreja é um lugar, né? A igreja é lugarizada, é um local geográfico. Quando a Bíblia diz que a igreja somos nós, a igreja, enquanto instituição, ela está lá sedimentada num determinado lugar. Qual é o problema? É que a gente acha que entrou ali, aquele lugar é santo. É uma embaixada, né? É, isso. A embaixada do céu que está protegida. A casa de Deus, né? Ali é a casa de Deus. É a casa de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus não habita em paredes feitas por homens. Mas a gente crê que aquele lugar tem alguma coisa de especial, tem uma certa unção sobre ele, que o lugar é santo, então nada vai acontecer de ruim. Aí aparece uma história dessa, que mostra o quanto que o crente não está preparado para as vicissitudes da vida. Agora, coisa de algumas semanas, lá no Egito, dois templos cristãos foram explodidos. E dezenas e dezenas de pessoas morreram num ataque terrorista. O mesmo Deus daqui que deixou que o bandido entrasse na igreja é o mesmo Deus que deixou o terrorista entrar lá e destruir tudo. Embora é uma demanda diferente, uma mazela diferente. Sim, é uma outra mazela. Quando começa a notícia, a gente começa a pensar que era uma perseguição à fé e à palavra. Não, eles estavam indo ali perseguir os pertences, na verdade. Enfim, então, a grande compreensão disso aí para mim é o mundo injusto e esse triunfalismo absurdo que se prega por aí. Jesus falou que o sol que vai brilhar para o justo vai brilhar para o injusto, que a igreja seja luz e que cumpra o seu papel de destituir o pecado na sociedade. Sem contar que esse é o preço do progresso. a gente não prosperou. É. Qualquer igrejinha pequena hoje tem 50 mil de som, gente. Ficou avisado, né? Então, os membros hoje têm carro novo, têm celular de 3 mil reais. uma ilha ao redor, por exemplo, uma comunidade igual a Vila Kennedy, que é um lugar tão pobre e as igrejas são tão bem estruturadas, estruturadas de fato, eu digo cadeira, banco, estrutura, som, cadeira, não sei o quê, e as pessoas passam fome. Então, ou seja, falta uma compreensão de fato de qual é o papel da igreja exercendo na sociedade. Senão, a gente se torna uma ilha fechada, se sentindo confortável, quando na verdade tem um monte de gente sofrendo aí fora. Sim, tem esse aspecto, mas o que eu estava falando foi a questão de realmente... Pastor, eu quero agradecer muitíssimo a presença, acabou rápido, o papo foi rápido. Obrigado aí pela presença, foi uma bênção. Muito obrigado. Espero que você também tenha sido muito abençoado no programa de hoje. Um beijo grande e até a próxima. O que está em mim, Ele me faz... Max Ben.